Você que está precisando trocar sua guarnição ou alisar e comprou o nosso kit porta-pronta com um arco ou batente em madeira, você tem esses detalhes. Aqui nós temos dois exemplos dos nossos batentes em madeira. O primeiro, o mais antigo, e o segundo, o novo. O antigo, ele contava com o canal da guarnição em 3mm, já o novo conta com 6mm. Ou seja, para o encaixe da guarnição em PVC Wood, no novo é perfeito. Agora no antigo, ele já não se encaixa mais. É esse o cuidado que você deve ter na hora da sua compra, para futuramente não ter nenhuma surpresa. Então vale ressaltar, se o alisar da sua porta for de madeira, você irá precisar trocar o marco também.